Música Durante os festejos carnavalescos em Petrópolis, é prestada expressiva homenagem ao Presidente da República. Em frente ao Palácio Presidencial, realiza-se uma demonstração do frevo, a envolvente e trepidante música pernambucana. Os foliões fazem toda sorte de passos, os mais difíceis, sacudidos pelo ritmo de marchas realmente bonitas e ruidosas. A exibição impressiona quantos a assistem, porque o frevo oferece toda uma série de figurações curiosas, afirmando a fonte do prestígio de que já goza na própria capital da República, a razão de ser do carnaval pernambucano. Música